Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como podemos classificar os dados de forma automática aqui no Google Planilhas. Veja esse exemplo, eu vou copiar aqui essa informação e vou alterar aqui. Note que ele vai alterar as informações da tabela ao lado. Vou dar um CTRL V e pronto, as alterações foram feitas de forma automática nessa minha tabela. Então, acompanhem comigo, veja. Mas, primeiro, vamos entender como funciona a função SHORT. Vou iniciar aqui com o sinal de igual e vamos escrever SHORT. Ele classifica as linhas de um intervalo pela coluna especificada. Então, vou selecionar aqui e o primeiro argumento é o intervalo. Então, eu vou selecionar aqui todo esse meu intervalo, ponto e vírgula, e vamos para o segundo intervalo. Uma observação importante, se você notar os parâmetros de intervalo, coluna classificar e crescente, não estão envolvidos entre colchete, o que indica que esses parâmetros são obrigatórios. Toda vez que eu tiver aqui essa informação em volta de colchetes, aí significa que os dados são opcionais. Então, voltando aqui, em coluna classificar, eu vou selecionar a coluna de código, que é o que ele está pedindo aqui para mim, classificar o código do produto em ordem crescente. Então, o código do produto está na coluna 1. Então, eu vou colocar aqui 1, ponto e vírgula, e vamos para o terceiro argumento. Aqui, ele está falando o seguinte, você quer classificar em ordem crescente? Aqui, nós temos que dizer se sim ou não. E como nós fazemos isso? Bom, para dizer sim, eu posso apenas colocar o valor 1, que significa sim, ou eu posso colocar o valor zero, que significa não. Então, veja, vou fechar o parênteses aqui e vou dar um enter. Pronto, ele classificou as informações de ordem decrescente, de z a a. Agora, se eu quiser de forma crescente, eu venho aqui, altero para o valor 1 e dou um enter. Pronto, agora ele está de forma crescente. E o mais interessante de utilizar essa função é que se eu incluir aqui uma nova informação, ele vai já alterar automaticamente para mim essa outra tabela. Então, veja que dessa forma nós conseguimos trabalhar com essa função shorts. Agora, vamos voltar para o nosso segundo exemplo. Veja, aqui eu preciso fazer algumas configurações que ele está me pedindo. Primeiro, aqui eu tenho informação dos dados de origem, e aqui eu tenho as informações que eu quero trazer de forma classificada. Então, eu vou selecionar aqui o meu intervalo, vou apagar para mostrar para você como nós fazemos. Bom, primeira coisa, vamos iniciar com o sinal de igual e vamos colocar a função sort. Vou selecionar, e aqui no intervalo eu vou pegar todo o meu intervalo, ponto e vírgula, e agora vamos seguir a orientação que ele está nos dando aqui. Classificar os dados de origem de forma automática, mas utilizando como referência aqui as informações. Primeiro, eu quero classificar o departamento de forma crescente, depois eu quero utilizar a informação de tipo de competência na ordem decrescente, e, por último, eu quero classificar pelo nome de funcionário, utilizando aqui de forma crescente. Então, vamos lá. Primeiro, coluna classificar. Aqui ele está falando que eu devo classificar pela coluna de departamento. Ok, em qual coluna está a minha informação de departamento? Se nós observarmos aqui, está na coluna 2. Então, eu vou colocar aqui 2, ponto e vírgula, e agora ele está perguntando, você quer classificar de forma crescente ou decrescente? No caso aqui, nós vamos classificar de forma crescente. Então, eu preciso falar que sim, eu quero. Eu posso colocar aqui a informação também de verdadeiro. E vou fechar o parênteses só para nós vermos o resultado. Pronto, ele já classificou aqui a coluna de departamento de forma crescente. Agora, vamos para a nossa segunda coluna de ordenação, ponto e vírgula. Aqui ele está pedindo para classificar pelo tipo de competência de forma decrescente. Tipo de competência está na coluna 3, então vamos colocar aqui 3, e vamos colocar aqui decrescente. Decrescente, então, eu preciso colocar a informação como falso, que aí ele vai me classificar de forma decrescente. E agora, indo para a terceira coluna, nós vamos selecionar aqui o funcionário, que está na coluna 1. Então, eu vou colocar aqui a coluna 1, ponto e vírgula, e aqui ele está pedindo para classificar de forma crescente. Então, eu vou colocar aqui verdadeiro. Vou dar um Enter e pronto, agora ele fez a classificação da forma correta, utilizando o departamento, depois o tipo de competência e, por último, o funcionário. Se eu vier aqui e fizer qualquer alteração, ele já vai fazer de forma automática para mim. Hoje, vimos como nós podemos utilizar a função apenas com uma coluna, ou também podemos utilizar essa mesma função com várias colunas e ordens de classificação. Gostou desse conteúdo? Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas e compartilhar com aquele seu amigo que também utiliza planilhas no dia a dia. E comenta aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.